De volta com o nosso Você Bonito, você não perde por esperar essa receita. Olha que bacana. Vamos fazer um kiwi diferente. A ideia aqui é aumentar nutrientes, diminuir calorias e também carboidrato. Nossa querida chefe, Frantonelo, hoje ao vivo junto com a gente, trouxe uma opção de um kiwi que não tem trigo, mas ele vai ter outro ingrediente cheio de nutrientes. Muito bom, hein? Parabéns, viu? Obrigada. E é bem pouco, né? É. Faz junto com a gente que acho que vocês têm tudo em casa. Gente, é tão rapidinho que vocês não vão nem acreditar, hein, Carla? Ai, meu Deus, que delícia. Na tela, então, os nossos ingredientes. Olha lá. A gente vai usar três xícaras de chá de arroz de couve-flor, 600 gramas de patinho moído, meia cebola picadinha, um quarto de xícara de chá de cebolinha, um quarto de xícara de chá de hortelã, uma colher de chá de pimenta síria, duas colheres de sopa de sementes de girassol, duas colheres de sopa de azeite e sal a gosto. Para finalizar, a gente vai usar 40 gramas de sementes de girassol, levemente tostados e um fiozinho de azeite. E seja feliz. Vamos lá, contigo. Bom, vamos lá. O arrozinho de couve-flor, super simples de fazer, né, Carla? A gente tira os floretinhos da couve-flor. Eu não coloco aquele talo, porque ele é mais fibroso. Então, coloca os floretinhos no processador, a gente processa e ele vai ficar assim, com textura de arroz mesmo. Cru, né? Bem soltinho, cru. Tá? A gente vai misturar aqui com a carne e todos os outros ingredientes. Olha que difícil. Que carne você escolheu hoje? Patinho. Patinho moído, mas pode ser alcatra, pode ser outra carne. Quem quiser vegetariano, pode usar quinoa vermelha. Ah, que legal. Nossa, vai ficar bonito, hein? Fica. E deve ficar bem parecido. Fica. Você colocou três xícaras de chá do arroz de couve-flor para 600 gramas de patinho. É quase que a mesma proporção? Sim, quase a mesma proporção. Tá. Um pouquinho mais de carne, né? E o legal da couve-flor é que ela tem vitamina C e ela ajuda na absorção do ferro que tem na carne. Ah, é verdade. Então, isso é bacana. Sementinha de girassol, né? Também pode ser substituída por outra semente. Não só girassol, pode ser abóbora, pinólios, fica uma delícia. A pimentinha síria aqui não pode faltar. E a pimenta aqui, né, pode colocar mais, é a gosto. Nossa, que delícia. Azeitinho, tá? O azeite, ele tem a função também de dar uma maciez aqui na nossa receita. Tá. O sal, aqui eu tô utilizando o sal rosa, mas pode ser o sal marinho também. Hortelã picadinha. Quibe tem que ter hortelã. Quibe tem que ter hortelã, né? Cebolinha. Você sabe que mais gente agora com essa história de ter mais tempo em casa, as pessoas estão fazendo mais a hortinha e estão conseguindo cuidar. É verdade, isso é muito legal. Né? Porque estão com mais tempo, então você se dedica e cuida, e quando você vai ver a horta, tá dando certo. E é o que eu falo, a gente tem que ocupar agora a nossa cabeça, porque mente sã é corpo sã, né? Sim. Então, vai pra cozinha, faz uma receita legal, nutre a sua família, né? Nutre a alma da gente. Sem dúvida, é isso aí. Bom, misturamos tudo, agora vamos amassar com as mãos mesmo. Você dá a liga só no amassar mesmo. Isso, no amassar. Quibe é isso, né? Que delícia! Agora sim, você colocou a couve-flor crua, ela não tem água? Como é que é essa questão aí da parte, né, que solta a aguinha da couve-flor? Não atrapalha? Não, ela não solta. Solta, tanto que a gente vai abrindo um refratário, a gente vai levar pra assar, e ela não solta. Entendi. Não solta. Fiquei pensando, né, porque o arroz de couve-flor, tem muita gente que leva ele pra dar uma, enfim, uma salteada, uma salteada, e aí ele solta a água, ou coloca no forno. Nesse caso, não precisa. Não, não precisa. Cru mesmo, legal, ele sai bem sequinho. É muito fácil. No lugar da couve-flor, você também pode fazer o arroz de brócolis, né? Tá. E misturar. Dá pra brincar aqui, gente. Dá pra, no lugar da couve-flor, colocar trigo sarraceno, que é um trigo sem glúten, a própria quinoa. Aqui a gente tem um refratário untado, né, com azeite, e aí, vou colocar a massa aqui. Gente, olha que legal. Muito bom. E a gente abre. Sem mistério, né? Sem, olha lá. Muito fácil, muito prático. Dá pra fazer até recheado, se quiser fazer duas camadas. Dá pra fazer individual, né? Pequenininho, né? Pequenininho, e colocar uma ricotinha no meio. Nossa, amei. Gente, tá uma delícia, porque se vocês olharem ali na mesa, eu já peguei um pedaço. Olha lá, Braguinha. Me entrega. Eu não aguentei. Aí a Fran olhou pra mim, mas Carol, você comeu frio mesmo? Lixe! Isso aqui é até no café da manhã. Não é, Ness? Vamos passar bem hoje. Você viu ali, ó, faltando um pedaço, a lasquinha ali. Fui eu que tirei mesmo. Ninguém nem viu no intervalo. Glau, você tá perguntando se pode congelar. Pode congelar, mas aí corre o risco de juntar um pouquinho de água. Ah, entendi. Se congelar, pode ser que fique... Pode. Aí talvez você tem que levar no forno de novo. Exatamente. Tá. Bom, agora, a gente faz o corte. Ai, vamos ensinar esse corte, que isso é muito... Fica muito elegante. Fica charmoso, né? Fica. Fica com cara de quibe. Fica mesmo, olha lá. Ó, sempre na diagonal. Ai, tá, isso é o truque principal. Então, sempre na diagonal. Isso. Aí vem do outro lado. E eu gosto de ir até o fundo mesmo, com o corte. Tá, antes de levar ao forno. Isso. Eu já vi pessoas preparando, fazendo isso no pós. Mas antes, melhor. Quando ele sai do forno desenhadinho, né? É, exatamente. Bom, agora, vamos colocar um fiozinho de azeite. E mais sementinhas de girassol. Que delícia. Pra dar um croque, né? É, boa. Agora a gente leva pro forno. E aqui, Carol, forno é muito relativo, né? O meu forno pode ser que fique 15 minutos, o seu 20 minutos. Mas o meu conselho é de 15 a 20 minutinhos. Tá. Não pode deixar 30, 40 minutos, senão vai ficar muito seco, muito duro, né? Então é legal manter a suculência. Tem algum truquezinho pra gente não deixar secar demais? A temperatura e também... Baixinha. Colocar na grade sempre do meio. Ah, tá. Não colocar em cima, né? Principalmente se for o forno elétrico. Sempre na grade do meio. Tá. E deixar ali baixinho, tipo 180. Isso, 180 graus. E vai dando uma olhadinha, né? Isso aí. Ai, que delícia. E vai sair um quentinho pra mim. Gostou, Glaucia? Nossa. Você sabe que eu já olhei, já pensei. Dá pra fazer de peixe, dá pra fazer de frango, né? E vai mudando. Tudo vira químico com a couve-flor. Ai, que boni. Esse é o seu. Amei. A gente vai colocar aqui. E vocês viram que rende? E assim, é rapidão. E você faz uma receita só pra família toda, né? Coloca um saladão. Acabou. Não precisa de mais nada. Refeição completa. É, e pra criança também, né? Nossa. Show. Olha lá. Vamos colocar um fiozinho aqui. Pode. Azeite tem bastante antioxidante, vitamina E. Olha lá o capricho de Frantonello. Ai, arrasou. Bem, que delícia. Vamos experimentar. Não, e esse aqui que eu roubei o pedaço, depois pode guardar. A gente come tudo depois. Ixi. Nossa, que coisa boa. Agora, sabe o que eu ia te perguntar, Fran? Quando a gente tá falando dessa sua gastronomia, a Fran tem uma escola de gastronomia, né? E nesse momento vocês estão online, claro, como tudo que é ligado a essa questão de ensino, né? Sim. Não tem outro jeito. Agora, que interessante, né? Imagino vocês que trabalham com o alimento de uma forma que seja uma receita funcional, como você falou, combinando ingredientes, para que a gente tenha maior absorção e que a gente tenha todos os benefícios, então, não só no paladar, mas na saúde. Nesse momento que a gente tá vivendo, vocês mudaram alguma coisa num conceito, até dessas aulas que vocês estão dando para os alunos, assim, de terem mais consciência ainda na forma do preparo, o desperdício. Me conta, o que mudou aí na vida desse trabalho de vocês? É, agora, né, nos nossos cursos online, a gente tá abordando muito essa questão do aproveitamento integral dos alimentos, né? A conscientização e muito também, né, Carol, do que você abrir a geladeira e entender o que tem lá dentro e conseguir reproduzir uma receita com o que você tem disponível. Tá. Eu acho que isso é muito importante e, como você viu, a gente consegue fazer receitas maravilhosas, nutritivas, com ingredientes simples. Nem sempre você tem que ter no seu armário uma farinha de amêndoas para você ter uma receita saudável. Você pode fazer algo muito legal com chuchu. Esses dias mesmo eu fiz um bolo com berinjela. Sério? Júlio. Virou doce? Doce. Maravilhoso. Sério? Preciso olhar lá no Insta, então. Que bacana, parabéns. É, então é trazer esse resgate, né, essa simplicidade, eu acho. É isso aí, quanto mais simples nesse momento, melhor, né? Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, enquanto experimenta essa delícia. Cris, obrigada, um beijo pra você. No caso, eu queria fazer sem a carne, só com a farinha do quibe. Faz alguma diferença? Foi justamente o que você tirou. É, na verdade eu tirei o trigo, né? Quer fazer sem a carne, faça com quinoa vermelha, que vai trazer essa lembrança da carne. Mas você tem que cuidar pra você não perder a liga, né? Porque se você tira tudo, você vai ter algo muito esfarelento, né? E aí não fica... É, a minha sugestão é você trabalhar com a quinoa vermelha e fazer um purê com a couve-flor. Tá. Porque aí você consegue dar aquela liga que a carne daria com o purê. Com o purê. Isso. Entendi. Porque se você colocar aqui com o arroz de couve-flor, vai ficar muito esfarelento. Não vai dar liga, né? É. Hum... E aí, tá gostoso? Menina, gostoso. Olha. Que delícia. Ah, então, quem tá sugerindo? O Ti? O Ti tá sugerindo proteína de soja. Rola aquela texturizada? Uhum. Ela fica muito parecida em receitas que a gente usa carne moída, né? Lentilha é legal. Nossa, lentilha deve ficar maravilhoso. Lentilha, tem a lentilha vermelha, né? Você cozinha ela, deixa ela mais al dente e mistura ali também com um purêzinho de couve-flor, enfim. É... Fica legal também. É só caprichar no tempero. É. Você viu que a pimentinha síria, a hortelã, que faz a diferença. Isso. Menina, mas tá bom demais. Você guarda? Que já, já vou ser feliz. Olha. Almoço, então, assim, refeição pra todo mundo, prática e cheia de nutrientes, gente. Então, de verdade, não... É... Não esperem aí passar esse tempo pra colocar em prática toda essa criatividade, né? Isso aí. E esses ensinamentos que a gente tá tendo todos os dias dos nossos chefes. Vou fazer o agradecimento. Quem quiser saber mais o trabalho da Fran, vai lá no Insta. É... Pode falar o Insta, que aqui não foi... Não arrumaram na minha ficha. Tá com o contato trocado. Pode falar. O Instagram é arroba frantonelo, com dois L's. Arroba frantonelo, tudo junto? Uhum. Não é esse o telefone, é? Ou é esse? Não. 942-03-3541. Então, de novo? 9... 942-03-3541. Tá aí. E vai lá no Insta, arroba frantonelo, pra encontrar o trabalho. Guarda pra mim, lá no meu cantinho secreto, na nossa cozinha experimental, porque isso aqui vai ser o meu almoço. Muito obrigada. Beijo no nenê. E até a próxima. Sempre aí com muita criatividade. Música 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 Música